Lisboa Sempre airosa O branco véu da saudade Abre o teu rosto, linda princesa Olho, ói, senhores Desta Lisboa, doutras eras Dos cruzados, das esperas E das toiradas Ririais das festas As seculares posições Dos populares Pregões matinais Que já não voltam mais Lisboa, doutro E de prata Outra mais linda Não vejo Eternamente a cantar E a dançar De contente O teu semblante se retrata No azul cristalino do Tejão Olho, ói, senhor Este Lisboa, doutras eras Dos cruzados, das esperas E das toiradas E das toiradas Ririais das festas De festas E das toiradas Meus, ói, senhor E das toiradas E as toiradas Des treasured As seculares posições Dos populares Paragões matinais Que já não voltam mais